Vocês queriam conteúdo de beleza? Achou! Este é o Me Poupe, canal mais rico e belo do Brasil. E hoje temos Duda Fernandes, quatro produtos que custaram todos juntos 60 reais. E o jeito rico e o jeito pobre de fazer uma maquiagem. Hoje eu vou te desafiar. Qual é o desafio? O desafio é tu fazer uma maquiagem belíssima. Usando apenas estes quatro produtos. Uma base, uma sombra, uma máscara de cílios e um batom. Por conta de ter trabalhado muito tempo na TV, eu peguei alguns truques de maquiagem. Só que eu sempre comprei produtos baratos. Eu não curto gastar dinheiro com produtos caros. Até porque lá na TV eles usam muitos produtos de marcas de farmácia. E às vezes comparando na pele, você fala, ué, é igual aquela cara que o fulano usou outro dia? A gente fala muito disso no canal. O que eu vou fazer? Se eu for me maquiar como eu me maquio hoje, vai ficar bom. Sim. Porque eu já aprendi. Claro. Então, eu vou lembrar os meus velhos tempos de quando era a Natália estagiária querendo parecer rica. Vou fazer metade da cara como eu fazia lá atrás. Quero ver. Comprei. Comprei o produto baratinho, mas ficava com cara de pobre. E a ideia é que a Duda use os mesmos produtos baratinhos, mas deixe com cara de rica. Vamos conseguir super, vocês vão ver. Então assista até o final e se inscreve no canal. Porque quem te dá essas dicas pra você poder economizar e enriquecer e ficar com cara de rica? Só a Natália, gente. E era mais ou menos assim. Eu vou começar pela base. Não, eu não começava pela base. Nunca comecei. Começava pelo olho? Eu começava pelo olho. É isso que eu vou fazer. E não tinha pincel também, era no dedo. E aí, ó, eu botava tudo aqui só nessa parte do olho mesmo. Eu não subia porque tinha medo, né? Sem botar nada antes no olho? Nada? Por que você vai pintar já? Para que que eu vou passar alguma coisa antes? Se vai sumir, né? Se vai sumir, não faz o menor sentido. E por que que eu passava antes? Porque passando desse jeito, caía aqui embaixo. Aí limpava. Aí pegava o papel higiênico. Não tinha lencinho? Nunca. Gente, tô chocada. Aí era só isso. Aí, claro, a base. Assim, eu era uma pessoa econômica. E aí é claro que eu queria economizar. Lógico. Então eu passava aqui, ó. Aqui, ó, fazia assim. Na olheira. Aí é bom, ó, que eu já usava isso aqui, ó. Ó. Aí aqui, assim. Gente, isso aqui não é zoeira. É tudo verdade. Era assim mesmo. Banheiro da faculdade, isso aqui bombava. Ó que lindo que ficou. Tapou a olheira, pelo menos. Tá vendo? Isso, ó. No resto do rosto, nada? Não parece. Aí, às vezes, tipo, eu passava aqui, ó, que é meio vermelho, tá vendo? Ah, sim. Eu escondia só o que precisava esconder. Afinal de contas, tipo... E nem dava pra ver uma divisão entre a base e a tua pele ali, né? Não dava. Ah, você acha que dá? Claro que dá. Olha só o que aconteceu. E acontecia mesmo. Eu usei o mesmo dedo do olho pra passar a base. Ficou marrom. Ficou marrom. Ó, daí o barato sai caro, porque tem que tirar e passar mais. É. Eu vou te contar a minha história. Conte. Com a maquiagem. A minha mãe nunca passou base na vida. Não. Nunca. Nunca. Sim. E aí, a minha mãe... A gente já tinha uma referência, né? Sabe o que ela fazia? Ela fazia isso aqui, ó. Que eu vou te mostrar também que eu fazia muito. Assim. Eu falava, Natália, vem aqui, vamos passar batom na bochecha. E aí... Pronto. Levou um soco, né? Mas nessa quantidade, assim mesmo? Meu, se você pega as minhas fotos, você ia ver que tava, assim, vermelho aqui. Mas eu acredito. É porque eu falava, gente, é saúde. Ia pra balada e falava pras minhas amigas. Eu não falava, ai, você tem blush, tem saúde, tem saúde. E aí... Confundi a saúde com um soco na cara. A pessoa tem que ser saudável pra brigar na rua, né? Bom, na boca, você passa o batom direto, né? Sim. E eu não sou boa nisso, não. Passa do teu jeito aí. Tem que fazer um pouquinho pra fora pra parecer que a boca é maior. Uhum. Certinho. Aí, ó. Ó, já ficou manchado, tá vendo? Uhum. É normal isso, tá, gente? Super normal. Aí, quando isso acontece, sabe o que eu faço? Eu dou um beijo. Tá bom. Aí sai o excesso, olha aí, ó. Muito bem. Tá vendo? Essa do batom do beijo eu nunca tinha ouvido falar, Natália. Ah, para. Nunca tinha ouvido falar. De beijar o papel, assim, quando o batom marca, fica manchado, né? Que foi o caso do teu aí. Quando você percebe que tem muito excesso, aí o jeito é excessivar o resto. Para deixar o uniforme, né? É. Eu pago, tipo, uns 16 conto num... Num rímel. Ah, mas na 25 tem. Rímel não é tudo igual? Não é tudo igual? Não? Não. É muito bom. Esse tem sabolota, né? Aí na frente. Olha, eu gostei, viu? É? Olha só o tamanho que deixou. É que o círculo da Natália é covardia, né? É meu, tá, gente? E é meu porque eu nasci com ele, não porque eu paguei. Pronto. Uau. Dá um close aqui, editor. Olha. Surpresa. Não dá para falar de make de pobre, né? Não. Mas assim, uma coisa é certa, não adianta comprar maquiagem cara se você não sabe se maquiar. Com certeza. Agora vai vir a humilhação. Você que se maquiou a vida inteira desse jeito, assim como eu achando que estava arrasane, você vai ver como fazer o mesmo make, com os mesmos produtos, o mesmo dinheiro e ficar com cara de rica de verdade. Então vamos lá, eu vou aplicar primeiro a base. Ah, é? Vamos botar um... Não muito, porque essa base tem cobertura pesada e a tua pele é muito boa. Então não precisa. Mas é fecha saco essa duda, viu? Eu sou. E pode espalhar com o dedo ou deixar pele oleosa? Deve espalhar com o dedo quem não tem pincel, mas o dedo, ele estimula sim a produção de oleosidade do rosto. Então se tu tiver pele oleosa e puder comprar até aquelas esponjinhas de queijinho... Super barato. Que tem por R$1,99, R$1,95, tu compra de pacotão melhor, tá? E ó, eu tô dando batidas, Nath. Eu sei. Tô sentindo. Tô sentindo. Porque com batidas eu consigo deixar uma cobertura um pouquinho maior e mais uniforme também. Ah! Ao mesmo tempo de que, ah não, Dudão, mas eu gosto de cobertura leve, então arrasta mais. Vai arrastando mais essa base que a cobertura fica mais leve. Eu quero fazer uma cobertura mais média, então tô dando batidinhas. Aí na olheira, Nath, ó, eu vou dar mais umas batidinhas também pra gente cobrir direito essa olheira. E principalmente em cima, na olheira superior. Olheira superior? Olheira superior. Deixa eu ver se tá bem espalhado aqui com a mão, tem que trabalhar mais aqui no negócio. Principalmente porque eu tô aplicando em ti. Quando a gente aplica na gente, a gente vai tipo um hidratante facial, então é muito mais fácil, tá? E aí agora a gente vai aplicar base na pálpebra da Nax. Ah, não! Claro! Porque não é porque vai tapar com a sombra que não pode aplicar, Nath, Nath. Mas porque vai dar aderência pra tua sombra. Vai neutralizar o tom da tua pálpebra, então vai corrigir essa olheira superior que todo mundo tem. E também vai fazer com que a sombra dure um pouco mais. Porque tu vai te conviver comigo que, olha só, a tua pálpebra aqui não tem nada. E a sombra é um pó. Então não tem nada pra ela grudar. A não ser a oleosidade da tua pálpebra que vai produzir ao longo do dia. E com a base, tu vai dar aderência pra esse pozinho grudar mais e durar mais tempo. Agora vamos para a sombra. Ah, vamos lá. Eu vou aplicar a sombra, vou começar dando batidinhas, ó, bem na base da pálpebra móvel da Nath, do mesmo jeitinho que ela fez. Aqui até eu achei que ela... Mandei bem? Foi bem, foi bem. Faltou só uma base, ele realmente, pra fazer o papel da base. Mas deu certo, porque ela tem esse olho maravilhoso que não precisa dar profundidade. Vou fazer isso no meu, parece que eu tomei dois socos. Então, né? Nem todos nascemos com um côncavo afortunado desta forma. Então, ó, vou dando batidinhas pra primeiro pigmentar essa cor, essa sombra marrom, que é mara porque combina com tudo, né, Nath? Combina com tudo. E o marrom, ele dá sombra, ele faz efeito de sombra na maquiagem. Então, se tu tiver o olho gordinho ou o olho bom que nem a da Nath, tu vai conseguir usar bem mara. E é sofisticado também, né? Eu acho super chique. Uma cor neutra. Ó, aí eu vou colocando na pálpebra, até aqui tá bem parecido com o que a Nath fez. Só que eu vou dar batidinhas, ó, pra subir pra esse côncavo. Já tô subindo, ó. Batidinhas, sem muita pressão na mão, porque a gente não tem pincel. Então, não dá pra dar aqueles efeitos máximos, esfumado, profissional. Se tivesse que escolher um único pincel, qual que você diria pra escolher? O pincel rabo de cavalo, sem dúvida nenhuma. Porque tu consegue usar ele de várias formas. Como que é? É um pincelzinho com a cerda longa e gordinho. É o único... Eu não tenho. Tu não tenho. Ó, então, gente, eu vou pigmentando a pálpebra com batidinhas, ó. Pode ver que já tá um pouquinho mais pigmentada que a da Nath. A da Nath, assim, ficou muito miserenta, sabe? Parece que ela não quer acabar com a sombra que vai durar uma vida. Isso aqui até a filha dela pode herdar, se ela usou essa miséria aí, né? Então, vamos usar um pouquinho mais. Vai dando batidinhas. E aí, no côncavo, que é onde a gente quer aquele efeito mais esfumado, pra ficar com degradê bonito pra pele, a gente bate ou com outro dedo limpinho. Teus dedinhos são teus pincéis, né? Então, ou com outro dedo limpinho, ou com o mesmo, só que bem levinho, para esfumar. Pronto, gente. O que que seria o cenário ideal aqui? Tava falando pra ela agora. Ter um pó. Porque aí, com o pó, tu consegue selar essa base. E ela vai durar muito mais. Não vai ficar transferindo nas pessoas. Entendi. Então, assim, hoje em dia a gente encontra pó por 5 reais, 10 reais. Agora eu vou aplicar a rímel. Tá bom. Bem caprichado. Fecha o olho. E o rímel, né, gente, não tem mistério. A Nath fez muito bem ali. Esse cílio dela não tem o que... Gente, ele chega a ser escabelado, assim. É uma humilhação isso daqui. E ela já tem o cílio grande embaixo. Mas eu vou dar só uma aplicadinha pra dar um charminho. Eu nunca passo, né? Eu tenho um morro de medo. Ele tá aí só pra isso. Só esperando o momento que ele vai receber uma máscara de cima. É mesmo? Ai, que medo. Então, vamos fazer. Olha pra cima. Só com a pontinha do pincel, ó. Aplico pra dar um destaque, né? Na parte de baixo do olho. Não vai virar emília? Você promete? Então, agora, com essa mesma sombra que eu usei na Nath, vou ser ousada. Hum. E vou aplicar como um contorno. Só pra dar uma leve... Um leve contraste. Porque, afinal, o rosto da Nath não é necessário, tá? Eu tenho o rosto já bem fino, bem angulado. Seja o que Deus quiser. Vamos ver aqui. Com o pincel gordinho. Esse aqui não tem como fazer com o dedo, Nath, porque tem que ficar muito esfumadinho, tá? Tá. Então, o dedo não vai dar esse efeito. E pra que serve esse contorno? Pra devolver a sombra do rosto. Os contornos naturais que, na verdade, a gente já tem. Mas, quando a base é aplicada, ela tira tudo. Ela apaga, como se fosse uma borracha. Sim. Ela apaga manchinha, apaga marquinha, apaga também os contrastes do rosto. Hum. Então, o contorno, ele devolve isso, criando contraste pra face e também deixando o rosto muito mais angulado. Hum, eu quero bastante ângulo no meu rosto. Que é bastante... Já tem, viu? A gente vai aplicar aqui um pouquinho, ó, bem na linha da costeleta imaginária. Que, no caso, a Nath não tem costeleta. É que eu tirei. Pra gente dar um leve volume pro rosto dela, porque ele já é bem fino. Então, o que eu quero aqui é deixar esse contorno mais reto e não na diagonal, como eu normalmente faço no meu rosto ou quando a gente quer afinar um rosto. Pra deixar essa maçã mais proeminente, dar um pouquinho mais de volume, tá? Você acha que meu rosto é fino? É super fininho. Bem pouquinho, gente. Porque, senão, também não é pra parecer que passou um tijolo na cara, né? Uhum. É uma coisa sutil. A Nath, como ela tem o rosto fino, eu faço bem pouquinho. Só pra devolver sombra mesmo. Uhum. E dar esse efeito de levantar um pouco mais a maçã. Blush da mãe da Nath. Aê, mãe! Vou usar do mesmo jeito, porque o jeito que ela usa é uma ótima dica, na verdade. Dá um sorrisinho pra mim. Ó, a Nath tem essa maçã bem maravilhosa no rosto, né? Então, gata, né, gente? Gata. Eu vou botar só um pouquinho. Consideravelmente menos do que ela usou. E aí, eu vou esfumar com batidinhas. Só pra dar uma cor aqui. Por enquanto, tá uma cor de quê? De palhaço. Mas vai esfumando até ficar uma cor de saúde bem no topo da maçã. Por que no topo da maçã, Nathália? Não sei. Porque é onde o sol bate. O sol vem de cima, né? Então, ele pega essa região aqui. E é isso que a gente tenta simular quando a gente aplica o blush. E aí, tá vendo que eu tô fazendo isso daqui? Indo de encontro com o contorno. Pra deixar tudo mais ou menos, assim, misturado. Pra entender um somente de diferença. E agora o batom. Pode ver que esse batom que ela usou, ele tá um pouco o quê? Ressecado. Um pouco prejudicado nos lábios dela. Tá. Então, se eu aplicar do outro lado, eu posso até fazer uma aplicação mais certeira ali. Sem umas coisinhas aqui que saíram pra fora. Mas vai continuar o quê? Ressecado. E se tem uma coisa que rica não tem, é boca ressecada. Então, a gente vai... Preciso trabalhar isso, então. Urgente. Tá bom. Fiquei triste. Se você é rica, comente aqui, não tenho boca ressecada. Eu vou aplicar só um pouquinho no centro da boca. Faz assim pra mim, bem de leve. Bem de levinho. E agora eu vou dar batidinhas pra dar uma cor nessa boca, ó. Só no centro, pra parecer assim... Minha boca é bem coradinha, bem natural. Porque eu tenho saúde, que nem na minha bochecha. Na minha boca também tem. Não precisa passar em tudo? Não, de jeito nenhum. E aí eu vou vir ainda com o meu pincel da base, que agora vai ser esse dedo. Bem pouquinho a base. Vou ainda tirar aqui o excesso. E vou só dar uma apagadinha, porque essa cor é vinho, então ela não fica natural, ó. Mas agora já ficou. E não tá ressecado? Não. Porque aí o batom não tá aplicado em demasiana. Olha, em demasiana. Falei isso. Nossa! No teu lábio. E não dá esse aspecto de ressecado. Não é a maquiagem, mas é uma coisa que a gente sempre tem em casa. Que é um hidratante labial ou uma manteiga de cacau. Eu poderia ter aplicado ele antes, daria o efeito melhor. Mas eu lembrei só agora que eu trouxe, então, né? Vamos lá. Vou colocar aqui só um pouquinho no lábio da Nath, com batidinhas, pra parecer que a boca dela tá mais saudável, mais brilhantinha e fazer um efeito de gloss sem ter um gloss. Isso aqui foi três reais. Então... Veja bem. Make de um milhão, make de 60 conto. Make Nath, make Duda. É sutil. Sim. Só que é na sutileza que vive a riqueza. Essa é a semana da riqueza da beleza aqui neste canal. Avisa todo mundo. Já compartilha esse vídeo. Se inscreve no canal. Vai lá, se inscreve no canal da Duda também. Por favor. Porque você não precisa esperar ficar milionária pra ter uma cara com make rica. Já vai atraindo. Só na face. Beijo pra você. Beijo, gente. Se inscreve no canal. Até o próximo Epoop. Tchau. Tchau. Ensinei a fazer o traço gatinho do milhão lá no canal da Duda. Que é a única maquiagem que eu sei fazer de verdade nessa vida. Três passos. Três passos. Três passitos. Não pode perder, vai lá ver. Só um delineador desse que você compra de caneta mesmo, cara de rica. Tchau. 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 Obrigado.